Ah, cara, eu vou te falar um negócio, eu comecei com essa paixão pela música, exclusivamente pela música, não era nem um gênero em si. Aí depois, quando eu comecei a me descobrir dentro desse cenário da música, eu me apaixonei pelo sertanejo de uma maneira incrível, porque na minha casa e nas minhas viagens com a minha família, era Leandro Leonardo, era Zezé de Camargo Luciano. Nossa, que legal. O próprio Robertão, Roberto Carlos, então assim, e eu sempre gostei também de música romântica, e aí eu ficava nesse lance do romântico, aí vinha pro sertanejo, e o sertanejo também é muito romântico, ao extremo. Aliás, a galera zoa, né, sertanejo é música de cor, só fala de relacionamento, de chifre. E aí eu acabei entrando de cabeça no sertanejo.